O que é o coração? Os anos e também velhos de apenas 26 Porque feliz não significa nada E a juventude vota sempre outra vez Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração não sente A juventude que nunca morrerá E você é tão jovem quanto sente Pode apostar, é jovem pra valer E velho é, quem tem a pureza E também é, quem deixa de aprender Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração não sente A juventude que nunca morrerá Não diga não, a vida que te espera Não diga não, a vida que te espera Pra precesar, alegria de viver Pra agradecer, a luz do seu caminho E você vai, tudo isso entender Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração não sente A juventude que nunca morrerá Se você é jovem ainda, amanhã velho será A menos que o coração, que o coração não sente A juventude que nunca morrerá Obrigado.